Um bandido morre em confronto com a polícia. Ele e um compasso, eles tentaram assaltar um policial militar da reserva. Isso foi em Araucária, região metropolitana de Curitiba, numa área rural. Esse policial estava ali no local e foi bem no limite entre a cidade de Araucária e Contenda. Os policiais foram atrás e essa história terminou desse jeito. Mais um confronto, roda. Dois homens tentaram roubar o carro de um cabo, que é da reserva da polícia militar. Dois indivíduos chegaram até ele, deram voz de roubo e o cabo deu voz de abordagem. Ele se identificou como policial, deu voz de abordagem e eles então reagiram a essa voz de abordagem. Não acataram a voz de abordagem, atiraram contra o cabo. O cabo então se abrigou e solicitou apoio. Os dois criminosos fugiram. A ocorrência mobilizou equipes da polícia militar durante a madrugada em Araucária, no limite com a cidade de Contenda, na região metropolitana de Curitiba. O policial militar, que não ficou ferido na primeira troca de tiros, conseguiu pedir ajuda a colegas da corporação. Rapidamente, policiais da Rotam vieram até a região. Um suspeito foi encontrado e em novo confronto, baleado. Ele morreu antes da chegada de socorro. O segundo suspeito ainda é procurado pela polícia. Ainda segundo a PM, o acusado que aparenta ter entre 35 e 40 anos, reagiu e atirou nos policiais. Esse indivíduo não acatou a voz de abordagem dos policiais, sacando de uma arma de fogo e disparando contra os policiais. Os quais então revidaram essa agressão e acabaram por neutralizar o indivíduo. Perto do local, a mais de 50 quilômetros da capital, a Rotam encontrou um carro que era usado pelos suspeitos. Ele estava escondido em uma área de mata. Os dois bandidos queriam despistar a polícia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.